Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, bem-vindos à realidade aqui desta casa que tem bebê chorando no fundo, roupa pra passar, um montão de roupa espalhada pela casa serviço, 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 não acaba não Olha, que super realidade, já começa o vlog bebendo água, incentivando você a beber água com crianças brigando ali atrás de mim É isso, vamos embora pra luta diária Beba água Tintin Que foi que tá chorando? Bebezinha tá na cama da mamãe, tá chorando? Que isso, princesa? Vamos trocar essa fraldinha cheia, tá cheia a fraldinha do bebê Vamos lá, vem mamãe vai pegar você Vamos lá, né minha filha Pra rotininha de troca fralda Dá trabalho nenhum durante a noite essa menina, minha gente Nenhum, nenhum, nenhum mesmo, sério É uma do minhoco, meu amor É mãe Tá olhando pra onde, mãe? Vamos trocar essa fralda que tem muito o que fazer Sim, tem muito o que fazer Caso está uma zona Bem-vindos aqui na realidade, vamos lá Estamos aqui, ó Bagunçadermas aqui de pijama ainda, descabelada Tudo ali bagunçado, fogão sujo Por aqui, ó Roupa, nossa E aqui no quintal nem se fala Olha isso, minha gente Vou dar um giro pra vocês terem uma ideia da bagunça É roupa, roupa, roupa pra lavar Roupa lenta pra dobrar, pra passar Roupa, mais roupa Roupa ali da Olivia O quarto da Eloá, ela tá arrumando aqui Acende a luz aqui, ó Ela arruma ali, dobrou O cobertor dela, do jeitinho dela Que mamãe ama, que ela arruma Mesmo sendo assim, gente Mal dobrado Tá mal dobrado não, tô brincando, tá? Tá ótimo, perfeito Me ajuda muito, a Eloá Arruma tudo Depois ela vai trocar de roupa E se ajeitar, escovar os dentinhos E essa daqui, ó Essa daqui O que você faz? Chupa a chupeta Sim E assiste A jurada Tô falando o que que tá bom, o que que tá ruim Vamos trabalhar também, né, minha filha Bora trabalhar, neném Troca a fralda da Olivia aqui E conversar um pouquinho com vocês, minha gente Aqui, eu tô aqui na cômoda Minha gente, é Quem me segue lá no Instagram Ver mais um pouco do meu dia a dia Assim, não que eu, uau Super posto Sempre com frequência Eu sou super pontual Eu às vezes dou uma sumida também Igual aqui no canal Mas Se você ainda não me segue lá no Instagram Vai lá me seguir Pra eu ficar mais um pouco Mais perto ainda de mim Tá bom? Você será muito bem-vindo por lá Minha gente Pra quem não sabe Eu estou em processo Num processo muito Muito ruim De perca, né Estou de luto pela minha mãe Faz apenas uma semana E três dias Hoje que ela Partiu, né Que ela morreu E assim Doeu muito Foi muito doloroso pra mim É muito doida ainda Tá falando os detalhes Falando sobre isso Então eu tô seguindo a vida Porque eu tenho três filhas, né, minha gente? A casa, o marido Então eu tenho uma vida Precisa Continuar As pessoas precisam de mim Vocês precisam de mim também Eu preciso de vocês Então É necessário A gente prosseguir Mesmo Sentindo dor, sabe? Mesmo Sendo muito difícil Continue orando por mim Tá bom? Não é fácil perder uma mãe Ainda mais eu Que sempre fui filha única Eu não cresci com pai, né? Vocês sabem Já acho que eu falei nesse canal Que minha mãe me criou Só ela mesmo Ela Nunca tive pai E Sempre foi só eu e ela Nunca tive irmãos Sempre Minha vida inteira Fomos nós duas E assim A partida dela pra mim Foi muito sofrida Muito dolorida Se eu tô aqui gravando esse vídeo Falando com vocês Seguindo a rotina É a graça de Deus na minha vida É Deus purinho assim, sabe? Que tá me ajudando Pela misericórdia dele Porque Eu sei que é isso Que ela queria que eu fizesse, né? Ela nem queria que eu ficasse parada Deixasse minhas filhas Pra lá Desanimar Se dá Tomar um cafezinho Tô tomando café, gente Mas eu só tomo Uma xícarazinha de manhã Mesmo Eu não sou cafezeira Como vocês já sabem Porque eu sei que vai ter gente Vai perguntar Mas você tá amamentando Não dá cólica Não sei o que lá Não, não dá cólica nela Não, que é agora Porque eu também não tomo Café Achei que horasinha de manhã E tem dia que eu nem tomo Café pra mim Se tiver tom Se não tiver não tomo Meu marido que faz Se ele não fizer também Eu nem faço Ai, pronto A gente tá de fadinha trocada Daqui a pouco Aí depois do café Depois de tudo Se eu fizer algumas coisinhas Aí eu dou banho mesmo Geralmente o meu marido Tá em casa Porque ele ainda não tá Trabalhando Ele ainda tá em casa Mas a gente não ainda Estava trabalhando fora, né Porque em casa Sempre trabalha Sempre tem trabalho Nunca falta trabalho, né Enfim, ele não tava trabalhando Ainda fora E ele sempre tá em casa Mas hoje, agora Tô gravando esse vlog Ele saiu Ele foi no dentista E foi resolver Umas outras coisas também Ó, ela adora Que eu carreguei ela assim, ó Ele adora Eu gosto, mamãe Agora chegou a parte difícil, né Meu amor Ó, mamãe A parte difícil Ela deixou ela no carrinho Pra eu conseguir fazer alguma coisa Quero limpar esse fogão aqui, ó Fica aqui, mamãe Do meu ladinho Fica Sei não, viu Gente, não deu certo Geralmente ela não fica no carrinho É verdade Quer dizer, às vezes não Tem dia que não dá certo, né Tem dia que nem tudo é O bebê não segue o roteiro, não Da adulto, não Então não tem dia que ela não tá afim mesmo E é isso Nesse caso Como não deu certo Pra fazer os outros serviços agora Eu vou dar um banho nela Aqui, já vou encher a banheira aqui Porque Dando banho nela Ela fica mais calminha Então eu mudo apenas A ordem das coisas Gente Acabou de fazer xixi em mim Acabou de fazer xixi em mim Você não viu, bestiquinha? Aqui o peão, mamãe Cadê a coisa mais linda? Ei, meu amor Aqui a mamãe Coisa mais linda Ei secar bem esse cabelinho, né, mãe? Muito cabelo, tem que secar. Deixar o cabelo molhar, não dá, né? Olha aí, tem quem aguenta? Tem quem aguenta esse lacinho, minha gente? Quem aguenta esse lacinho na cabeça? Ela só fica olhando pra ela, ó. E esse bode de moranguinho, quem aguenta? Meu Deus do céu! A mamãe faz isso com você. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Agora eu vou dar a mamar, a mamadeira, gente. Tô dando já a fórmula. Tô dando a fórmula também. Não deixei de amamentar, mas eu tô dando uma vez, duas vezes por dia. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu sempre falo depois eu vou fazer um vídeo, depois eu vou fazer um vídeo. Já costumo a gente falar isso, mas eu vou fazer mesmo. É porque a intenção é fazer, né? Vocês aí me ajudem. Falando, um vídeo falando sobre isso, essa questão da fórmula. Por quê? Qual é a fórmula? Se vocês querem esse vídeo, comenta aqui embaixo. Comenta, comenta, comenta muito. Porque essa mamadeirinha aqui, ó. Ela é boa. Gostei muito dela. Tá falando que é anti-ecólica, mas eu nem acredito nisso. Eu nem sei se ela acreditou, não. Mas eu gostei dela por conta do bico, sabe? Do buraco do bico, que é bom dela sugar. Ela se adaptou melhor do que uma outra que eu comprei. Depois eu vou falar disso melhor, porque agora ela tá com fome. Peraí, peraí. Ô, coisa linda da mamãe. E as outras duas estão aqui, minha gente. Elas ficam aqui em cima, olhando. Elas estão aqui. Eu botei um desenho pra elas assistirem ali. Inclusive, eu tô assistindo também. Eu gosto de assistir desenho. Minha gente, não fiz nada ainda. Eu tenho a vergonha na professora. Nada de serviço ainda. Dei uma mamadeirinha. Ela cochilou um pouco no meu colo. Fiquei assistindo ali. E agora ela já acordou de novo. Ai, ai. Entendeu o que gravar nesse vlog? Entendeu o que mostrar pra vocês? Eu tô falando no colo. Não tô fazendo nada. É. O Olívio fez o número dois ali. Uma bomba. Ela teve que trocar a roupinha dela. Olha o borinho que eu coloquei. Olha. Só dó da vovó. Ai, gente. Já chorei junto. Lembrando da minha mãe. Lembrando que ela não teve oportunidade nem de pegar ela no colo. Quer dizer, oportunidade teve, né? Que ela tava morando aqui. Mas ela não pôde pegar a Olívio no colo nenhuma vez. E era algo que ela queria tanto. Ela... Ai, meu Deus. Não quero chorar no vlog. Esperou tanto por esse dia. E não conseguiu. É muito difícil, gente. Aqui, ó. Coloquei uma carne moída ali, ó. Na frigideira. Temperei. Coloquei ali. Pra fritar normal mesmo, sabe? Só fritar. Sem fazer bolinho nem nada. Enquanto está aqui, ó. Pra dormir. É, gente. A vida faz parte. Faz parte. É, meu filho. Eu dou colo mesmo. Dou balanço mesmo. Tive filho pra isso, né? Eu costumo dizer assim. Se você pode deixar lá jogado no canto chorando, eu comprava um móvel, né? Que fica no canto e é silencioso. Mas se eu tive um filho, é pra botar no colo, né? Ainda mais pra novinha, né? Mamãe. E as outras coisas vão... Assim, as coisas vão se encaixando. Tudo temporário. Tudo temporário. E aí, a carne fritando aqui. Esquentando o arrozinho que já tinha aqui de ontem. E vou fazer uma saladinha quando a Olivia dormir. Por enquanto, ela segue aqui, ó. Acordadíssima, pleníssima no meu colo. Mas ela tá esperando o quê? O mamar do peito, né? Ela tá esperando. Assim que ela começa a mamar, ela dorme. Mas eu tô esperando a carne ficar fritando. Porque se eu sentar pra mamentar, eu vou queimar essa carne. Então, eu tô aqui esperando em pé. Gente, moça, e chegou. Até que, enfim. Aí, eu consegui tomar um banho. Rápido. Não almocei, não. Tomei um banho rapidíssimo. Dobrei umas poucas roupas. E agora, eu vou dar o mamazinho dela. E aí, mamãe. E a mamãe faz tudo correndo, rapidinho. Esse vlog é só isso, minha gente. Não tem nem o que eu acho pra vocês. Eu já falei, né? Acho que eu já até disse, entendeu? Luana, faz vlog de rotina. Vlog de rotina. De rotina. Gente, já é sete e pouco da noite. E eu vim finalizar o vlog. Porque eu tô aqui. Ó, não gravei mais nada. Dei de mamar. Fiquei aqui relaxando. E não tô fazendo nada. Tenho que pegar mais hoje. Então, meu dia só é esse. Se eu for fazer alguma outra coisa ali, é o quê? Dar alguma comida pras meninas e comer mais alguma coisa e pronto. E ficar por aqui mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Assim, Lívia. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.